Fala galera, tio de bem com vocês? Galera, estou aqui novamente dentro do meu carro, o Lecheba, o Sherry Face, que está sendo reconhecido aí na internet pelos vídeos dele aqui na minha casa, fazendo a manutenção dele e mostrando aqui, né, esse carrinho que é importado, um hatch compacto 2011 e galera, já fiz um vídeo short aí mostrando, mas agora eu vou fazer o vídeo completo, acompanha aí, se gostar do vídeo já deixa aquele like, deixe seus comentários, se inscreva no canal, para dar aquela força, a nossa meta aí é bater os 20 mil, né, e a gente está querendo ganhar aquela plaquinha aqui do YouTube, então depende muito de vocês galera, não custa nada, se inscreva aí para ajudar, e aqui chegou as peças, está aberta porque eu já fiz um vídeo short mostrando, e a manutenção dele dessa vez galera, vai ser da parte de ignição, aqui está as velas, comprei, chegou aqui as velas dele, a caixinha, vou fazer a troca das quatro velas, nesse meio vivo, vou mostrar o vídeo completo, tá, tá aqui ó, quatro velas de ignição, tem mais outra caixinha aqui galera, que eu comprei também, é, o sensor de freio, que é o sensor também aqui, de acelerador, é estupa de freio, um sensor de acelerador, é, eu já fiz um vídeo fazendo a troca desse esse bichinho aqui ó, deu defeito, é, comprei de outra marca aqui, para ver, não conheço essa marca, são marcas importadas, mas está aqui ó, é, Chery Face, esse Tiggo Cielo, para todos os três modelos do Chery, então vou fazer a troca também, e aqui galera, não podia faltar né, o cabo de vela, porque para fazer a troca das velas, o ideal é trocar os cabos também, está aqui como eu mostrei para vocês no vídeo passado, a, danificou aqui a vela do, do meu carro, na verdade foi o cabo, mas optei a trocar o conjunto completo, para deixar ele macio, rodando, bonitinho, e fazer a economia também, e galera, ativa o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, que eu também vou fazer a limpeza do bico, injetores dele, tá, eu vou retirar os bicos e fazer a limpeza, então bora lá, já é outro vídeo, então dando continuidade aqui, vamos lá fazer a troca desses bichinhos aqui, você vai ver que é fácil, 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 lindo, 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 não tem muito segredo, rapidinho faz a troca, você mesmo na sua casa, pode ser do Chery, pode ser de qualquer carro que você tiver, galera, só seguir os passos, eu não estou ensinando, a galera está comentando muito aqui, que eu faço os vídeos, faço os vídeos muito rápido, nas trocas, das manutenção do meu carro, do meu Lecheba, é, novamente eu responder, galera, esses vídeos não é um vídeo assim, tutorial, que eu ensino a fazer, longe de mim, né, é um vídeo, dando a ideia aí, passando aí para vocês, a segurança para vocês, que qualquer um, com jeitinho, com carinho, dedicação, consegue fazer a manutenção, ainda mais esse aqui que é um carro importado, né, esse carro é um carro chinês, esse aqui foi fabricado no Uruguai, né, trazido aqui para o Brasil, Brasil, é um carrinho assim, pouco conhecido, né, agora que o, a, o Kawachi está sendo mais divulgado, com o novo Tigre aí, o 7 Pro, que é elétrico, esse negócio todo, né, e parece que a Hyundai também se juntou com a marca, que o carrinho está sendo mais divulgado, mas até então esse carrinho é pouco conhecido, e aqui na minha cidade, são poucas unidades, se eu me engano, acho que são três com o meu, e o mecânico aqui já viu, né, então resolvi fazer a manutenção aqui na minha casa, e mostrar para vocês que qualquer um pode fazer, tanto nele, quanto no qualquer carro que vocês tiverem, ok? Então bora lá, acendem logo, e fazer a substituição rápida, rápida do cabo e das velas. Aí galera, tá aqui ó, os cabos velhos, tá vendo? Esse aqui eu coloquei só para medir o tamanho, tá aqui, é certinho, e para vocês galera, se for querer fazer a troca assim, que nem eu, que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, né, em toda a minha vida, é a primeira vez que eu vou fazer uma troca de vela de cabo, e tá com cisma assim, pelo tamanho, né, qual cabo que vem primeiro, é, eu vou fazer do meu jeito aqui ó, aí vocês já deixam nos comentários, se vocês fazem igual, primeiro eu vou fazer a troca de um, ó, eu pego aqui, aí os cabos de novo tá aqui, eu vou medir o tamanho certinho, vou colocar, entendeu, completinho, depois eu vou fazer a troca de outro, né, e vou fazer e trocar, depois vou fazer a troca do outro, e assim, né, eu não troco os cabos ali, não é tanto aqui em cima, mas aqui, do distribuidor galera, porque se você colocar o cabo aqui errado, ele vai ficar tipo fora de ponto, ele não vai riscar direito, e o seu carro vai ficar rateando, né, vai dar mais problema, então eu tiro o primeiro completo aqui ó, o cabo aqui onde que é, faço a troca de um completo, as velas tudinho, depois do outro até eu fazer de todos os quatro, que aí não vai ter erro nenhum, ok? É, não vou arrancar tudo de vez, pra depois colocar tudo de vez não, porque pode dar pepino, principalmente aqui no distribuidor, gostou da dica, deixa like, então vamos arrancar a primeira vela, então galera, tira a primeira vela aqui ó, ó, e aí já soltou ali embaixo, aí galera, tirei o cabo aqui ó, ó, pra facilitar, que ele não é tão pesado ó, desarroscou aqui ó, ó, a primeira vela saiu, e olha galera, como que tá aqui ó, isso aqui é um cachimbo, pro meu carro né, é um cachimbo 16 ó, com alongador, próprio pra isso aqui, deixa eu retirar a vela aqui ó, aí galera ó, tirei aqui a vela, agora vou mostrar pra vocês, ó, como que tá, essa aqui é uma vela da NGK, então não é uma vela já original do carro, já foi feita a troca dessa vela, aqui já é uma vela que foi trocada, ó, tá bem queimadinha, mas ainda, essa aqui ainda tá meia vida, ainda tá boa, tá vendo? São quatro, tem um que pode tá pior, tem um que pode tá melhorzinha, mas já que eu tive que trocar o cabo, o melhor também é trocar a vela, pra colocar o conjunto novo, e galera, já uma dica aqui pra vocês ó, se tirar a vela do seu carro, e ela não tivesse aqui sequinha, igual essa aqui e tal, tivesse sujo de óleo, com água, alguma coisa, algum líquido que tivesse toda melada, isso aqui, já é o carro dizendo que o cabeçote já tá vazando, entendeu? Tá com problema já de cabeçote, já tem que fazer um passo aí, já tem que fazer uma retífica, igual aqui no meu carro, fiquei feliz aqui ó, de ver a vela sequinha, super seca, então tá vazando nada, não tá passando nada, tá vendo? Toda a câmera aqui de compressão da queima tá top, né? Então a coisa só foi externa mesmo, fiquei feliz de saber disso, e já é uma dica aí pra vocês, e agora eu vou fazer a troca, né? Vou colocar a vela nova, e vamos dar seguimento aqui, você vê que foi fácil, 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 sem força, sem nada, só basta ter a chave correta, fazer a troca, deixar aqui, e eu vou mostrar a vocês a minha nova, colocar as duas pertinho aqui, pra ver como que tá a uma e a outra. Aí galera, colocando as duas velas junto, a que tava no meu lexeba, e a que chegou pra mim hoje, que eu comprei aí, zerinha, na loja. Dá pra ver, né? Aqui ó, bem limpinha, bem novinha, ó, não tem sinal de queimado nenhum, e tá ó, vela perfeita, é, marca diferente, tem um termo de diferente, e tem umas características diferentes aqui, mas nada que impeça, eu não conheço, mas eu já troquei alguns equipamentos aqui, elétrico, do meu carro, por essa marca aqui, Graus, fazia até um Mercedes aqui ó, da marca, é Gauss, né? Eu coloco um ali na frente, mas não é não, aqui ó, dessa marca Gauss, e eu gostei muito, eu coloquei o alternador, que tá ali, né? O alternador dele, eu coloquei dessa marca aqui, e vamos ver galera, se vai, como o carro vai se comportar. Pra colocar de volta, é super simples ó, você vem aqui no soquete, ó, na ponta do soquete galera, coloca a vela, ó, ela tem uma borrachinha ali que segura, encaixa ele, é, quanto menos segurar no, na vela é melhor, ó, eu tô com a mão só aqui, mas deu, ó, encaixou, ó, belezinha aqui ó, você volta lá pra dentro ó, não dá pra filmar lá o fundo do buraquinho, não dá pra filmar lá o fundo do buraco, mas dá pra ver que tá limpinho, aí é só você ó, voltar devagar aqui ó, que ele vai centralizar o fundo, e ir arroscando ó, ó, vai arroscando, que ele vai pegar a rosca, e vai descer, ó, pronto galera ó, já chegou ali no fundo ó, não preciso de muito aperto, tá, agora eu volto aqui ó, ó, com a minha catraca, e vou dar um giro de uma hora e meia, aqui galera ó, vou dar o giro de uma volta e meia, deixa eu acoplar aqui direitinho ó, pronto, tá ali ó, ó, vou dar esse giro aqui ó, ó, beleza ó, não precisa mais do que isso galera, ó, ó, eu não tenho um torquímetro, mas pelo jeito que eu tirei a primeira vela aqui, a mesma força que eu tirei pra soltar, eu tô usando mais ou menos a mesma pra encaixar, a primeira vela já tá encaixada, ó, agora com cuidado que o soquete não fica lá dentro ó, vai balançando, que o soquete solta, aí galera, apertei, aí, consegui tirar, a vela tá aí ó, agora ó, é só pegar o cabo, esse aqui é o cabo novo ó, tá aqui, e ó, colocar no lugar direitinho, né, fazer e filmar ao mesmo tempo, é tenso, ó, colocar aqui, pra ele fechar a boca bem fechadinho aqui ó, e ó, segurinho, tá vendo, afirmadinho, aí qualquer coisa vem aqui com a chavinha, tá vendo que ele ficou aqui com a boca aqui aberta ó, tá vendo galera, ficou com a boca aberta aqui ó, vem aqui ó, capricho, lindo lindo ó, vem aqui com a chava ó, devagarzinho pra não rasgar, e ó, isola, ó, positivo galera ó, ó, vira, e vai jogando a sainha pra baixo ó, ó, tosse pra lá, ó galera, pra quando vir a água, a água bate aqui ó, e volta ao contrário, tá aí, o cabo de vela instalado um, agora vou fazer com o topo de 4, e toda vez que eu tenho que filmar aqui, essa moto tem que passar, é, é incrível, então galera, tá aí ó, o serviço prontinho, agora deixa eu sacar as outras velas, e trocar, e já volto aqui com o vídeo, vocês viram aqui que é mole mole, prático, prático, e já trocou, esse aqui é o cabo novo, já tirei ali também, já coloquei, não tem segredo nenhum, ó, se ficar muito apertado, é só tirar essa capa aqui ó, que dá um espaço, o segredo desse carro é essa, essa caixa de ar aqui, tirando essa caixa de ar aqui, fica um espaço legalzão, por enquanto não precisou, e é isso, deixa eu terminar, e voltar aqui com o vídeo. Galera ó, troca das velas, tudo certinho ó, arrumadinho, bonitinho, olha que original que ficou, olha que lindo, feito aqui em casa, eu gosto de mostrar aqui ó, que é na minha casa mesmo, não é oficina, eu vejo o que estou fazendo, e aí é curtindo, muito obrigado quem está dando os likes, galera, continua dando like, continua compartilhando, chegou aqui, se inscreva, aí ó, está novinho, e eu vou mostrar aqui para vocês galera, aproveitar esse take aqui, olha a situação das outras velas galera, veja, não tinha mais condições ó, o carro, desse jeito aqui, ele consome mais combustível, ele não desenvolve, fica com a lenta feia, olha a situação, já estava na hora, vela também tem carinho para trocar tá, fez a revisão do seu carro, faz completa tá, vai ficar um pouquinho caro, vai, mas vai ter o carro para a vida inteira, veja como está queimada essa vela aqui ó, a mais danificada foi essa aqui galera, bem queimada, olha, já estava ó, bem na hora mesmo de trocar, muito riscada, muito já aqui ó, sai fagulha, CT sai, mas veja isso aqui ó, estava passando da hora, então, é, veio na hora certa, troquei quando o carro começou a ratear, não é o certo, ele começou a tripidar o motor, mas está aí, está trocado, vou ligar o motor agora né, vamos ver como vai ficar a lenta do carro, aí depois galera, vou fazer a limpeza do bife, então deixa eu ligar o carro aqui, e vamos ver como vai ficar a lenta dele, aí galera, carro ligado, veja a lenta, o motor paradinho ó, veja, que top galera, funcionando aí ó, de boa, ó, se gostou galera, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, mais um serviço concluído aqui ó, olha a lenta do carro, como ficou agora galera, top, top, top ó, velas trocadas, velas novas, cabos novos, ele está aí ó, agora o carro vai ficar muito mais ágil, vai ficar muito mais econômico também, e é isso galera, acabei aqui, revisão do carro rapidinho ó, nem a mão sujei direito, você viu que foi menos aí de 10 minutos, né, é que fica os detalhezinhos, mas se for colocar mesmo, fazer de 10, deu menos de 10 minutos, e fiz a troca aqui em casa, economizei a mão de obra, que seria mais ou menos aqui, 100 reais, para fazer essa troca aqui, e ó, filézão, se gostou, aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa muitos comentários, e eu espero vocês, até o próximo vídeo, fechou? Fui! Tchau!